Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje vídeo de segunda-feira, a última segunda-feira de cada mês a gente faz o vídeo do andamento da nossa carteira que inclusive tem uma playlist aqui. Era para ter entrado semana passada, eu estava com a mentoria lá de análise fundamentalista, acabei esquecendo e estou fazendo o vídeo aqui na primeira semana de julho. Por isso que essa é a carteira do YouTube de junho mesmo estando em julho. E a gente, como vocês sabem, essa não é uma carteira de recomendação, uma carteira educacional, embora nós sejamos uma casa de análise, eu costumo dizer que mais importante do que escolher os ativos certos é você saber gerenciar bem a tua carteira, ou seja, gerenciar bem o todo. Ao invés de você ter os melhores jogadores, às vezes se você conseguir botar um bom time para jogar de forma organizada, ele vai conseguir andar melhor e a gente consegue ver isso em diversos esportes, em diversas atividades. Então, não acreditem que esses ativos estão sendo recomendados. Muitos deles já foram recomendação, inclusive, de venda dentro da nossa área de membros. Mas vocês e quem nos acompanha aí todos os meses sabe como é legal essa série de vídeos para a gente ver o crescimento da nossa carteira. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, quem está acostumado a nos assistir aqui, sabe que a gente começa falando alguma coisa sobre os ativos da nossa carteira, depois a gente passa para a planilha. A planilha que eu vou apresentar, ela pode ser baixada pelos assinantes do plano de ações, combo ações mais FIIs ou os antigos membros Gold e plano que já não é negociado desde 2019. Então, vocês podem baixar lá, mas no início, hoje, eu não vou falar sobre os ativos da carteira. Eu vou falar sobre uma questão um pouco mais macro e pode ser até um pouco dos ativos da carteira porque a gente tem renda fixa na nossa carteira também. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui o que está acontecendo nesse momento. A gente teve um mês que a bolsa caiu muito, ela caiu de 111 mil para 99 mil pontos quando eu estou gravando o vídeo. Então, o peso que a gente teve nas nossas ações foi muito para baixo. Renda fixa caiu um pouquinho porque a gente tem algumas rendas fixas longas, vocês vão dar uma olhada, e fundos imobiliários até que se seguraram mais ou menos razoavelmente bem. A gente ainda vai ver isso, mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar aqui. A gente já tem aqui título longo IPCA 2045 a 5,92%. A gente já está com o pré-fixado acima de 13% e no privado eu já vi aí a 16% em alguns lugares, CDBs nesse valor. E a gente ultrapassou o IPCA mais 6 aqui no IPCA 2055. E sempre que a gente tem uma alta da taxa de juros, a gente acaba tendo uma queda da bolsa. E isso aconteceu exatamente nesses últimos 30 dias quando sai a taxa de 5,70 para 5,92 ou no pré-fixado, para quem preferir esse 2029, de 12,40 para 13,10. Aqui sim, uma alta mais expressiva. Então a gente vai ver isso na nossa carteira. E a nossa carteira, inclusive, teria tido uma queda muito grande. Ela teve uma queda muito grande, mas eu vou explicar aqui na planilha. Lembrando que essa planilha é aquela que pode ser baixada pelos assinantes. Vamos primeiro mostrar aqui o valor final. A carteira tinha 416 mil no mês passado e ela caiu para 399 mil. Quer dizer, caiu 17 mil reais. Se você tirar esse aporte aqui, ela caiu praticamente 20 mil reais. Ela teve uma queda de rentabilidade de 4,72%. Essa é uma primeira parte que é muito boa. Por quê? Porque a bolsa caiu 10,79. Então a carteira, ela se segura muito melhor. Os outros meses que teve aqui rentabilidade negativa, ela também se segurou muito melhor. Por quê? Porque ela gera rendimentos e ela também tem outras classes de ativos. E aí a gente vai passar para a classe de ativo, que é o que eu mais gosto desse vídeo. Que é aquela alocação estrutural. Quer dizer, você não vai pegar e botar todas as tuas economias em ações. Você não vai pegar todas as tuas economias e botar em renda fixa. Na verdade, esse último mês a gente teve uma queda muito brusca das ações. E a gente teve quedas mais comedidas de outras. Então o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente tinha uma alocação que previa 58% em ações. E sempre são movimentos curtos. Movimentos que não são bruscos. Curtos no sentido não é de tempo, mas que não são bruscos. Você vai ver que a variação dos percentuais é muito pequena. No mês passado eu tinha 21% de alocação em FIIs, 15% em renda fixa e 6% internacional. O que eu vou fazer para esse mês já que caiu 10% a bolsa? Eu vou mudar de 58% para 60% a bolsa e vou sacar um pouco de renda fixa de 15% para 13%. Ou seja, eu vou dar um tiro. Eu vou usar um pouco da minha reserva de oportunidade. E aí o que eu estou fazendo agora? Sempre que eu quero diminuir renda fixa usando reserva de oportunidade, eu tenho que vender os ativos que são de mais curto prazo, que são aqueles que sofrem menos. Se a gente olhar, por exemplo, aqui o IPCA 2045, ele caiu de 1.104 para 1.074. Se eu olhar o IPCA 2050, ele caiu de 4.097 para 4.010. Da mesma forma o IPCA 2055. Agora, quando eu olho aqui o Fixa11, que é um ETF que investe em títulos entre 2 e 3 anos, ele saiu de 12,60 e foi para 12,61. Se eu pegar o Tesouro Selic, ele até subiu e vai continuar subindo pós-fixado. Um pré-fixado 2023 que é curto, ele até subiu. Então, eu vou evitar vender títulos mais longos nesse momento, porque eles desvalorizaram, embora tenham desvalorizado menos do que as ações. e vou investir e vou sacar esses títulos curtos. Então, o que eu fiz aqui? Operação de venda em fixa 11. E como o FIIs acabaram que não caíram tanto, o OUJP, inclusive, subiu. O ALZR subiu. O VRTA caiu um pouquinho. E o GGRC subiu. Por incrível que pareça, os fundos imobiliários seguraram muito bem. E a gente vai ver porque eles seguraram muito bem. Mas aí a gente ficou com um percentual aqui de 23. O que aconteceu sem nenhum aporte é que aqui ficou 54, aqui ficou 23, aqui ficou 6, e aqui ficou 16. Então, eu tive que fazer venda de fundos imobiliários e renda fixa. Aí você vai me perguntar assim, ah, eu preciso fazer venda na minha carteira? Você tem que entender que essa carteira aqui foi uma carteira que começou em 2016, com 100 mil reais. E o aporte, ele se manteve constante em 2 mil reais. Então, 2 mil reais quando a carteira era de 100 mil, era 2% da carteira. Agora é 2 mil reais uma carteira de 400 mil. Então, quer dizer, é só 0,5%. Era 2, agora é 0,5%. Então, cada vez mais, eu preciso fazer vendas para conseguir alocar os meus recursos da forma como eu quero. Só com o aporte, demoraria muito. Vocês vão ver que eu fiz uma alocação muito grande em bolsa de valores nesse mês agora. Então, o que eu fiz aqui? Eu vendi aqui o fixa 11, vendi o AUJP11, aí vocês vão me perguntar, por que o AUJP11? Ele estava ruim? Não. Ele era o que tinha maior quantidade. Ele tinha 238 aqui, e aí eu vendi o que tem maior quantidade. Lembra que esse é um vídeo de não recomendação. Então, eu estou tentando pegar critérios que não tenham a ver com a qualidade dos ativos. Porque ele não é de recomendação, esse vídeo daqui. Então, eu estou evitando isso. Mesmo assim, vocês veem que gradativamente você ter uma boa alocação de recursos faz uma grande diferença. E aí, eu acabei vendendo o AUJP11 e o fixa 11 e investi todo o resto em ações. Então, olha só, o dinheiro todo foi em ações. 21 mil reais em ações, que inclui o quê? Que inclui 2.230 reais de aportes e 3.390 de rendimentos. E o que é rendimento? São dividendos que eu acabei recebendo nesse mês. O que eu recebi nesse mês? Eu recebi um dividendo de Alupar, eu recebi um dividendo de Petrobras bastante grande, eu recebi um dividendo, um juros sobre capital próprio de Banco do Brasil e recebi os dividendos dos fundos imobiliários aqui. Mês que vem, vai reduzir os dividendos dos fundos imobiliários, porque eu vendi hoje 58 cotas nessa carteira. Agora, por que fundos imobiliários continuaram a subir mesmo com essa alta dos juros que deu problema nas ações e deu problema na renda fixa? Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver nessa planilha que por que os fundos imobiliários acabaram não caindo tanto quanto aconteceu com ações e com renda fixa. Por quê? Porque aqui você tem um deles, 166, 170, 175. Quer dizer, o rendimento melhorou. 243, 254, 265. O rendimento melhorou. 178, 179, 180. Rendimento melhorou. 304, 309, 333. Rendimento melhorou. Então, quer dizer, os fundos imobiliários, eles são muito mais suscetíveis à melhora dos rendimentos, propriamente dita, do que a taxa de juros. Ah, mas então eles deveriam estar subindo. É, então, esse é o impacto da taxa de juros. Quer dizer, eles estão muito bem pelo lado dos resultados, porque eles estão entregando muito rendimento e, por outro lado, a taxa de juros está pesando. Então, uma coisa anula a outra. Enquanto isso, ações já não está tão bem assim. Você tem um impacto dos juros maior. Mas e para o próximo mês agora? O que a gente tem para o próximo mês? Para o próximo mês, a gente tem um juro sobre capital próprio trimestral de Itaúsa, que já existe desde 2008, de 2 centavos de cada ação, líquido, no caso, que a gente vai receber agora, dia 1º de julho. Quando vocês estiverem vendo o vídeo, a gente já vai ter recebido. Banco do Brasil pagou... Não, vai pagar agora, dia 30 de junho. Quando vocês estiverem vendo o vídeo, já vai ter pago também, que a gente ainda não recebeu. E o outro que a gente vai receber ainda nesse mês é aquele segunda metade do dividendo da Petrobras, que vai ser um valor grande de 1.671, isso para o próximo mês. O que foi divulgado nesse mês agora foram esses dois aqui e o outro do QQQ, que é a parte internacional. Tem o QQQ e o VNQI. São dois ETFs. Um ETF de empresas da Nasdaq, que está sofrendo, e outro ETF de REITs internacionais, que é o VNQI. Então, a gente vai receber aqui esses dividendos também no dia 29 de julho de 2022. Talvez não entrem no próximo vídeo. Vai entrar só no da outra lá de agosto, talvez. Porque é no final já do mês. Então, gente, é isso que aconteceu com a carteira. E aí a gente precisa entender por que a gente comprou esses ativos aqui. Por que comprou Randon, Direcional, Clabin, Alupar e Banco do Brasil? Será que essas são as melhores ações lá na carteira? Se você olhar aqui a carteira, você vai ver que tem ações, Itaúsa, Vale, Petrobras. Por que não nessas? E volto a dizer, não é uma carteira de recomendação. Não sendo uma carteira de recomendação, eu estou usando critérios que não têm a ver com a qualidade dos ativos. Então, o que eu fiz aqui? Eu investi em todos os ativos que têm menor quantidade. Saraiva já entrou em recuperação judicial, então eu parei de aportar nela. Quer dizer, ela praticamente faliu. Você vê que é R$ 84,00. Não muda nada. Se ela falir mesmo e virar zero, R$ 84,00 aqui não vai mudar nada numa carteira de R$ 400 mil. Quer dizer, já foi embora esse investimento. Eu não espero mais nada dele. Mesmo que ele cresça vezes 10, também não muda nada para a nossa carteira. Ser educacional é que deveria ter sido feito o aporte e eu não aportei. Por que eu não aportei? Porque eu já tinha aportado nela em abril e maio. Então, eu seria muito contraproducente, seria um contrassenso, eu falar tanto para as pessoas mal, daquela pessoa que aporta quando cai em arço, quando cai em abril, quando cai em maio, quando cai em junho, quando cai em julho, que se eu fizesse a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Ser educacional teve uma queda em abril. Eu comprei. Aí eu comprei a 10. Ser educacional teve uma queda em maio. Aí eu comprei a 8,25. Agora ela está 6 e pouco. Eu não vou fazer outra compra. Eu vou deixar outros ativos agora. Porque, enfim, não é bom ficar fazendo várias compras seguidas. Então, deixa. Se o mercado não está vendo ela de uma forma boa, se depois ela vier a subir, eu já comprei 600. Eu já fiz duas compras. Eu não preciso fazer 15 compras, 20 compras. O que eu vejo, às vezes, é que tem gente assim, que essa semana a ação cai, aí compra. Aí outra semana a ação cai, aí compra. Aí outra semana a ação cai, aí compra. Aí a pessoa está, sei lá, com a Oi, desde que ela valia 240 reais, até hoje, quando ela vale 50 centavos. Ou está com a Magazine Luiza, desde a época que ela estava 24, comprando, 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 até agora que está 2 reais. Então, não é isso que eu quero. Quando é que eu vou fazer outra compra agora, em sede educacional? Não, talvez lá para setembro, outubro, novembro, deixe agora a ação andar. Eu já comprei essa ação. Então, quais foram as ações que eu comprei aqui? Eu comprei essas. E se a gente olhar aqui, eu meio que acertei os valores. Então, tirando as outras, tirando a Ser e a Saraiva, essa está com em torno de 25 mil reais, 25 mil, 25 mil, 25 mil. Essa ainda está com um pouquinho menos, porque não sobrou dinheiro. E essa ficou um pouquinho mais, 26 mil e 400, porque o Banco do Brasil é 30 e poucos reais cada ação. Ou eu não aportava e ficava com 23, ou eu aportava e ficava com 26. Eu preferia aportar e ficar com 26. Itaúz e Vale ainda estão acima. E vale a pena mostrar também que lá atrás, no passado, no mês de fevereiro, eu reduzi a quantidade delas. Se vocês voltarem aqui no tempo, 4.200 para 3.800, 600 para 500, Petrobras de 1.100 para 900. Voltem nos comentários desses vídeos, vejam como o pessoal me descascou lá, falou mal para caramba de mim, porque esse era o ano das commodities, que essas ações iriam subir muito, e também que Itaúsa estava baratíssimo, mas o que eu fiz? Eu não achava que elas estavam caras ou baratas. Eu fiz o aporte de acordo com o que precisava ser feito. As ações subiram muito naquele período, eu tinha que diminuir aquelas que estavam com um percentual maior, e eram essas que estavam com um percentual maior. Apenas a alocação estrutural, não estava nem medindo a qualidade dos ativos. Eu também concordava com as pessoas, eu também gosto muito desses ativos, mas, enfim, eu estava só fazendo a alocação estrutural. E quando a gente olha hoje no passado, a gente vê que eu vendi Petrobras a R$34, ok, que ela pagou alguns dividendos, mas hoje está R$28, acho que ela não pagou tudo isso de dividendos em três meses, em quatro, cinco meses. Vale R$86, essa não pagou nenhum dividendo, e Itaúsa R$10,28, hoje está R$8,60. Então, talvez Petrobras esteja empatado nos dividendos, as outras duas caíram. E naquela época, eu vendia, eu estava vendendo elas, está aqui com um número negativo, para comprar o quê? Para comprar fundos imobiliários e para comprar aqui o internacional. No mês seguinte, eu comprar fundos imobiliários e tesouro selic. E aí, agora que a bolsa está caindo, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo fundo imobiliário, estou vendendo renda fixa para comprar ações. Então, e assim que funciona a alocação estrutural que eu defendo. Esse vídeo já está ficando longo. Normalmente, eu trabalho muito mais a parte dos rendimentos. Dessa vez, eu não vou trabalhar a parte de rendimentos de forma até proposital. Hoje, eu preferia mostrar muito mais o racional de compra, de venda de cada um dos ativos, sem olhar a qualidade dos ativos. Por quê? Porque aqui, a gente está mais preocupado com a gestão de portfólio. A gestão do time como um todo e não olhar ali com a luta cada um dos ativos. E você fazer essa gestão de portfólio funciona e funciona muito bem. É claro que, se você ainda colocar mais a qualidade dos ativos, eu teria um resultado muito superior a esse apresentado. E é isso que a gente faz lá dentro da nossa área de membros. Na área de membros.dicadehodeset.com. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem for assinante daqueles planos que eu passei Dica Ações, Combo Ações Mais Fis, tem acesso a essa planilha aqui. Abraços a todos. Bons investimentos. A carteira caiu de volta de R$400 mil, mas abriu uma super oportunidade para a gente aumentar a quantidade em ações, inclusive o percentual em ações. Abraços a todos. Bons investimentos. E até o próximo vídeo. Se quiser ver os vídeos anteriores, playlist andamento da carteira. Tchau, tchau, pessoal.